Vou decretar que é só que o ensino continue mais um tempo, mas não tem como saber, né? É incógnito. Ei, Leandrão. Agora fica... Uma bolinha de cristal aí, Leandrão. É, não tem como. Agora vai, gente. Fecham aí e vamos começar aqui. Então, boa noite. De falsidade hoje, vamos falar da falsidade material e falsidade ideológica. Dentro dos crimes contra a fé pública, acredito que esse crime seja o mais importante, que é o que mais se cobra nos concursos, no exame da ordem e até na vida prática. Então, na vida prática, vocês vão se deparar com esses crimes mais vezes do que os crimes anteriores que vimos. Na fé pública. O crime de falsidade tem duas vertentes aqui, dois tipos de falsidade. Nós vamos ter a falsidade material e a falsidade ideológica. Então, vamos diferenciar o que vem a ser a falsidade material da falsidade ideológica. Vamos fazer primeiro essa diferenciação aí. A falsidade material, ela vem a ser feita, a sua falsidade, na sua formação. Na sua formação. Ela é extrínseca ao documento. Ela tem a ver com a sua fabricação, com a sua criação. Com quem emitiu esse documento, se foi emitido, tinha ou não atribuição para emitir. Então, a falsidade material, quando a gente fala de material, ela tem a ver com a sua forma. O nascimento dela, a forma dela. Já a falsidade ideológica, não. A falsidade ideológica tem a ver com o seu conteúdo. Conteúdo intelectual do documento. Um mesmo crime pode conter os dois tipos de falsidade? Sim. Ou pode conter só um tipo de falsidade, como nós vamos ver. Nós vamos analisar cada um desses artigos. Vocês vão ver, ó, esse crime tem dois tipos de falso. Esse crime é um só. Então, na ideológica, é alteração, a falsificação do conteúdo. Então, ideológica, a falsificação tem a ver com o conteúdo de um documento, tá? Nesse tipo de crime, do artigo 297, 298 e 299. É isso que nós vamos esmiuçar para vocês a partir de agora. Com 297, 298 e 299 é o que nós vamos verificar. Depois a gente vai ver também, de forma, vamos passar também adiante, quando o sujeito falsifica e ele utiliza esse documento, se ele está cometendo um só crime ou se ele comete vários crimes. E a gente vai falar de tudo isso posteriormente, tá? Então, o primeiro tipo de falsidade do artigo 297 é o tipo de falsidade de documento público, tá? Falsificar no todo, em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro. É uma pena bem alta, reclusão de dois a seis anos. Quando o agente é funcionário público, ele vai ter essa agravante, né? Quando se prevalece do quarto, vai ter esse acréscimo da pena dele. Vamos ter a equiparação de funcionário público, a entidade para-estatal. Qual que é importante aqui, gente? O parágrafo segundo, ele faz essa equiparação aqui, vocês têm que tomar muito cuidado. É uma pegadinha aí que, se você não tiver esperto, você é pego de calças curtas. Ou seja, o parágrafo segundo, equipara documento público o título ao portador ou transmissível por endosso. Um título transmissível por endosso, você pode dizer que é um cheque, né? O cheque é equiparado a um documento público quando ocorre uma falsificação nele. Outra coisa importante aqui, um testamento particular. Mas o testamento particular, ele é um documento público? O testamento particular em si, não. O testamento particular, ele não é um documento público. Mas o 297 equiparou esse tipo de documento a um documento público. Então, se cai lá na prova, o sujeito falsificou um testamento particular, alternativa, houve falsificação de um documento particular, a maioria das pessoas vão dizer que sim. Não, houve falsificação de um documento público. Vamos avançar aqui, para a gente poder falar de forma bem pormenorizada de cada um desses documentos. Então, gente, o que vem a ser um documento público? O que é um documento público? É um documento elaborado por funcionário público. Então, documento público é um documento elaborado por funcionário público no uso de suas atribuições, no uso de suas atribuições, na forma prescrita em lei. Então, uma definição de documento público se vem a ser aquele documento elaborado por um funcionário público no uso de suas atribuições, na forma prescrita em lei. Quais são as suas condutas típicas? É falsificar o documento público ou alterar esse documento público? Essas são as duas condutas típicas que estão no tipo penal. falsificar, criar algo novo, né? Ou alterar aquele que já existe. Então, o ato de falsificar e de alterar o documento são as condutas típicas. São as duas condutas típicas. crime comum, que quando eu digo que é um crime comum, eu estou dizendo que é o quê? É um crime praticado por qualquer pessoa. E não precisa de uma qualidade especial do agente para praticar esse crime. Logo, ele é um crime comum. Qualquer pessoa pode praticar este crime. Uma pergunta para vocês aqui. Vamos ver se vai aparecer a pergunta que eu fiz. Um documento autenticado, ele passa a ser público? Então, eu pego uma xerox autenticada de um documento público. Ele passa a ser público? Então, eu vou lá, faço uma procuração pública, eu tenho uma procuração pública do cartório. Essa procuração pública, eu pego e tiro uma xerox autenticada pelo cartório. Tem aquele selinho de autenticação. Ele passa a ser um documento público? Para efeitos deste artigo penal, não. O documento autenticado não é equiparado ou não é um documento público. Para efeitos do artigo 297, não. Tá certo? O crime se consuma com a falsificação, né? Ou com alteração, dependendo do tipo de crime que o agente está praticando. E uma outra coisa interessante. O ato de falsificar, o ato de alterar esse documento público, eu não preciso ter um ganho patrimonial para o crime se consumar. Então, eu não preciso falsificar e daí ter um proveito econômico. Os simples fatos, o simples fato de falsificar esse documento já caracteriza esse crime. O tipo penal não exige uma condição especial na finalidade, né? O dolo específico, não exige um dolo específico. O simples fato de falsificar já vai configurar este crime. O parágrafo segundo, ele traz aqueles documentos por equiparação que eu comentei com vocês. Então, para efeitos penais, né? O testamento particular, ele é equiparado a um documento público. Bem como o título é transmitido por endosso. Então, o cheque é um exemplo. Se eu faço a falsificação de um cheque, mesmo o cheque não sendo um documento público, ele vai ser equiparado a um documento público. Então, a pena desse artigo 297 aí é uma pena de 2 a 6 anos. Já a falsificação do documento particular, se vocês pegarem o tipo penal do artigo 298, esse tipo penal que nós estamos vendo agora, se vocês pegarem o tipo penal do artigo 297, vocês vão verificar que existe uma grande semelhança nesses dois tipos penais. O que diz o artigo 298? Se você colocar junto com o 297, vai falar falsificar, falsificar. No todo e em parte, no todo e em parte. A única coisa que muda é a palavra particular para público. Então, no artigo 298, documento particular. Ou alterar documento público, no caso particular verdadeiro. Então, só vai mudar essas duas palavras aí nesse contexto. Particular para o público. Particular para o público. É só isso que muda. Então, tudo que a gente entende como o ato de falsificar um documento, quer seja público, quer seja particular, vai ser a mesma conduta. A gente vai estar praticando a mesma conduta. O que vai mudar é o tipo de documento. Se for um documento particular, ele vai cometer o artigo 298. Se for um documento público, ele vai cometer o artigo 297. E ambos os casos têm uma penalidade. Para o documento particular, a pena é um pouquinho menor. A pena é um pouquinho menor. Então, o que muda de um documento particular pelo público é somente o caráter dele. Um é particular e o outro é público. O restante não muda mais nada. O objeto material é igual. O delito, o ato de falsificar. O documento particular. O que é um documento particular? Então, você vai fazer por exclusão. O que não for público, será particular. Então, nós temos a definição de público. Então, se você pega um tipo de documento, se ele não se encaixa na definição de documento público, será particular. Então, se ele não se encaixa na definição de documento público, por exclusão, ele será o quê? Um documento particular. A gente faz isso por exclusão. Então, se eu estou diante de um contrato de compra e venda, houve a falsificação de um contrato de compra e venda. Eu pego esse contrato de compra e venda, vou lá. Ele foi emitido por um funcionário público, não usa suas atribuições, blá, blá, blá. Não. Se ele não for emitido por um funcionário público, no uso das suas atribuições, blá, 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 blá. Ele vai ser o quê? Um documento particular. Tá? E a outra equiparação aqui. Olha o que é equiparado a um documento particular. O ato de falsificar cartão. Então, se o sujeito falsifica cartão, tanto aquele cartão de crédito, como aquele cartão de débito, o sujeito falsifica o um ou falsifica o outro, ele vai cometer o crime de falsidade de documento particular para efeitos penais. Vai ter a mesma penalidade, vai se encaixar dentro do 298. Perfeito? Então, reunidos documentos público particular, temos o documento público particular, agora vamos sair da forma, do falsificar a parte material, e vamos entrar na parte ideológica. Então, o que seria essa falsidade ideológica? Omitir, em documento público ou particular, 297 ou 298, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa, ou diversa do que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação, ou alterar a verdade dos fatos juridicamente relevante. Então, agora nós estamos entrando no ato, no seu conteúdo, está sendo falsificado o conteúdo, aquilo que está ali de forma escrita, o conteúdo do documento. Se eu tenho a falsificação de um documento público, ou de um documento particular, eu vou estar dentro do artigo 299. O que vai mudar? Vai mudar a penalidade. Reclusão de um a cinco anos, se o documento é público. Reclusão de um a três anos, se o documento é particular. E vai ter esse acréscimo aqui, se ele for funcionário público. Então, observa que esse tipo penal do artigo 299, ele está reunindo os outros dois tipos penais. Ele está reunindo o tipo penal do artigo 297 e o tipo penal do artigo 298. Omitir. O que seria omitir? Uma conduta omissiva, praticada por meio de uma omissão. Inserir. Inserir. O que vem assim inserir? Aí é uma ação, né? Vem como fazer, inserir. São condutas praticadas por meio de ação. Sempre com um fim de, ó, dolo específico. Com um fim de, qual é o dolo específico? Prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade do fato juridicamente relevante. Então, nós temos um dolo específico aí. Então, nós temos a conduta omissiva, né? Omitir, uma omissão própria. Como nós temos a conduta praticada por meio de uma ação. Então, vai ter que ser praticado por meio de uma omissão, por meio de uma ação. Tá bom? Esse documento aí pode ser tanto público como particular, como o próprio tipo penal vem trazendo. pressupõe, gente, a intervenção de um funcionário público. Porque é o próprio tipo penal que está dizendo aí. Pressupõe a intervenção do quê? De um funcionário público. Então, o funcionário público está intervindo aí para emitir esse documento. Então, no artigo 299, o funcionário público está intervindo para emitir o documento. Um exemplo aí de fazer inserir. Fazer inserir aí não vai ter a figura do funcionário público. Por exemplo, você liga numa central de atendimento lá e você passa as informações erradas para emitir o documento. Então, no artigo, no fazer inserir, você não precisa necessariamente do ato do funcionário público, né? E tem sempre o dolo específico. O que é o dolo específico? Por que é o dolo específico? Com o fim de prejudicar. O fim de prejudicar direito. O fim de criar obrigação. E o fim de alterar a verdade dos fatos. Esse seria o dolo específico para esse tipo penal do artigo 299. A falsidade ideológica... Vamos colocar o crime de falsidade ideológica com outros crimes para saber se um crime é praticado por meio de concurso de material, concurso material, concurso formal, ou se esse crime vai prevalecer. Vamos colocar aqui se ele prevalece ou não, ou se ele é absorvido. Então, se eu estou dentro de um crime de falsidade ideológica. Então, se eu utilizo-me da falsidade ideológica. E dentro da falsidade ideológica, eu tenho também um crime contra a ordem tributária. Então, eu tenho a falsidade ideológica de um lado, e do outro lado eu tenho um crime contra a ordem tributária, que é sonegar impostos, sonegar tributo. Como fica? Eu vou responder por esses dois crimes? Artigo 299, mais o crime de sonegar tributos. Sempre quando está se praticando dois crimes no mesmo contexto, vocês têm que prestar bastante atenção. Pode acontecer, e muitas vezes acontece, o crime maior absorver o crime menor. Então, isso acontece bastante. Então, o exemplo, saindo um pouquinho do crime de falso, um exemplo de, no caso de crime de furto, o sujeito entra na casa de alguém, e ali ele comete um crime de furto. Ele vai cometer esses dois crimes? Invasão de domicílio, mais furto? Não. Ele praticou o crime de furto, que é mais grave, o crime de furto absorve o crime menos grave. Então, se eu tenho um crime de furto, e o crime de invasão de domicílio, o crime de furto absorve o crime menos grave. A falsidade ideológica e o crime contra a ordem tributária, vai acontecer a mesma coisa. O crime contra a ordem tributária, ele é mais forte, ele tem uma pena maior. Então, eu pego esse crime, ele é absorvido pelo, a falsidade ideológica é absorvida por esse crime. Então, eu respondo por um crime só. A mesma coisa quanto acontecer com estelionato. Se eu estou diante de uma falsidade ideológica, mais o crime de estelionato, o que acontece? O crime de falsidade ideológica fica absorvido, fica absorvido pelo crime de estelionato. Então, dentro desse caso, o sujeito vai responder o quê? Por um crime único. Tem até a súmula do STJ nesse sentido, em que quando o crime de falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade, é por este absorvido. Então, a súmula 17 do STJ, a súmula 17 do STJ vai ao encontro disso. Quando o crime de falso, e temos um crime de estelionato, uma absorve o outro. A mesma coisa, o crime de descaminho, traz a mercadoria lá do Paraguai sem recolhimento dos tributos, e diante disso ainda comete um crime de falso, o que acontece? O crime de descaminho engole, absorve o crime de falso. Então, o sujeito acaba cometendo um único crime. Então, vimos lá 297, 298 e o 299. Agora, o sujeito vai utilizar-se desse documento falso para qualquer um daqueles documentos falsos anterior. Então, fazer uso de qualquer dos papéis falsificados alterados, a que se refere os artigos 297 a 302. Então, o sujeito vai fazer uso de um documento falso, de um documento público, de um documento privado. Ele vai utilizar-se desse documento. No momento que ele utilizar-se desse documento, o que vai acontecer com ele? A que tipo de penalidade ele vai estar sujeito? Vai estar no artigo 304. E o artigo 304 é bastante interessante. Olha o que ele fala. Pena. A combinação, a falsificação ou alteração. Ele não vem estipulando o tipo de pena que o sujeito vai estar... Ele remete a um outro artigo. Quando ele remete a um outro artigo, nós estamos falando da norma penal em branco. Então, vocês já ouviram falar muito de norma penal em branco. O que vem a ser essa norma penal em branco? É quando o sujeito, é quando o legislador se utiliza de um complemento dessa norma. Ele se utiliza de um complemento. Essa norma penal do artigo 304, se vocês observarem, ela é incompleta. Ela, por si só, não tem como prevalecer. Ela está escrita no código penal de forma incompleta. O legislador podia colocar a pena de reclusão de tanto a tanto, se o documento é público, reclusão de tanto a tanto, se o documento é particular. Ele não faz isso. O que ele faz? Ele remete ao artigo anterior. Bastante interessante, né? Então, nós estamos diante de um crime acessório. Por que é um crime acessório? Ele não consegue ter vida própria sozinho, né? Ele é um crime que a gente chama também de parasita, parasitário, né? Crime acessório, crime parasitário ou vassalo. Ele não consegue ter vida própria. Qual que é a vida dele? É remeter a um outro artigo. E o mais importante aqui, gente, como que eu vou saber se esse documento realmente é falso? O que vai me dar de material para saber, ó, putz, esse documento é falso. Ele realmente é um documento falso. Somente, tão somente, por meio de uma perícia, né? Por meio de uma perícia. Hoje, pela manhã, eu vou dando aula de direito penal, a parte geral, e é interessante quando a gente falava lá do incidente de insanidade mental. Então, como que se descobre que o sujeito realmente é retardado, doente mental, desenvolvimento mental incompleto? Somente se instaura um incidente de insanidade mental. E vai ter uma perícia, e a perícia, ao final, vai ser conclusiva. Essa perícia vai dizer, ó, o sujeito realmente cometeu esse crime, e ele é retardado, ele tem um desenvolvimento mental incompleto. Não, o sujeito cometeu esse crime, mas ele não tem desenvolvimento mental incompleto, porque a perícia foi conclusiva. A perícia foi conclusiva. E uma pergunta para vocês aí, vamos ver se a Edenete está acordada para responder a pergunta aí. Edenete, esse documento, essa perícia, ela é vinculada, o juiz, o juiz, na hora que o juiz for dar a sentença, ele está vinculado ao resultado dessa perícia? O que você acha aí, Edenete? Edenete? Eu acho que a Edenete não está entre nós, não. Leandro? Mais alto, Leandro. Aumenta aí. Estamos escutando agora? Estou. Eu acho que é vinculado sim. O juiz é vinculado ao resultado dessa perícia, então o Leandro disse que sim. Ayuma, e você, Ayuma? Aumenta aí. A Gislene quer falar também, ela levantou a mãozinha. É, a gente fala, fala aí, Gislene. Pode falar? Pode falar. Ah, Leandro é. Não fica vinculado a essa perícia. Por quê? Como prova, mas não ficaria vinculado. Por quê? Por quê? Por quê, Gislene? Ele vai analisar as demais provas. Ayuma, o que você acha, Ayuma? Cadê Ayuma? Marisete, o que você acha, Marisete? Kívia? A Ayuma ia falar, não falou. Kívia? Ayuma, fala aí, Ayuma. A Ayuma? Aí o Mano vai falar. Aguinaldo, o que você acha, Aguinaldo? Raimundo? O que você acha, Raimundo? Valesca? O que você acha, Valesca? Ó, o que diz o artigo 158 do Código de Processo Penal? Quando a infração deixar vestígio, será indispensável, ó, precisamos fazer, será indispensável o exame de corpo de delito, direto e direto, não podendo suprir a confissão do advogado. Então, está dizendo que ele é indispensável. No caso, gente, o resultado que nós temos aqui, dessa perícia, ela não vincula o juiz, porque o juiz tem o seu livre convencimento. O juiz, ele pode não se convencer de que essa perícia que foi emitida, ela tenha o condão de condenar o acusado. O juiz pode pedir novas perícias, novo tipo de documento, outros tipos de documento. Então, por esse motivo... O juiz não consideraria a perícia? Não levaria em conta a perícia? Ele pode, ele pode e deve levar. Só que se ele se convencer de que a perícia não está conclusiva, ele pode pedir novos documentos, novos peritos, trocar o perito, ele pode, porque ele tem o livre convencimento dele. Ele não é obrigado a utilizar aquela perícia e vincular a decisão dele. Você tem uma ideia? Seja um médico que vai dar a perícia lá, seja um médico conhecido já do juiz, porque o juiz sempre sabe quem é e tal, ele não vai levar em consideração? Ele pode. Ele não é obrigado. Ele pode. Eu tenho... Eu tive uma... Então, eu respondi que sim. Ele pode, ele só não é obrigado. Isso, isso mesmo. Então, é o meio certo. Meio certo. E o que aconteceu? Eu tive um processo na Justiça do Trabalho em que a perícia foi conclusiva de que a moléstia, a doença que a pessoa tinha, foi provocada pelo acidente de trabalho. Era conclusivo, estava escrito com todas as palavras. O juiz de primeiro grau simplesmente não deu. Deu a improcedência da causa. Ele julgou improcedente a causa. Eu fiquei, assim, horrorizado. O juiz deu... Eu estava pelo reclamante. E o juiz, quando eu vi aquela perícia, eu falei assim, ganhei, né? Bonito. O juiz não. O procedente ainda me condenou a umas custas lá doida. O que eu fiz? Reconhi. Foi para o tribunal. Lá no tribunal, ele reconheceu. E ele colocou, assim, certinho a conclusão que estava na perícia. Então, o tribunal reformou a decisão do juiz. O juiz, no seu livro de convencimento, ele pegou simplesmente e não reconheceu a perícia. Não reconheceu a conclusão da perícia. Sequer citou na decisão dele a perícia. Eu falei, nossa, mas começo de carreira, eu falei, caramba, como pode? O juiz não vai levar em consideração. O que está acontecendo que ele não vai levar em consideração? Não leva em consideração. Ele poderia, para validar ou para invalidar a posição dele, pedir uma nova perícia. Sim, claro. Ele simplesmente negar? Simplesmente nega. Negou. Beleza. Por sorte, nós temos um juiz e nós temos um duplo grau de jurisdição, né? E isso aqui nos salva. Então, o duplo grau de jurisdição foi lá e reconheceu. Deu a... Reformou totalmente a sentença dele. Tanto que eles fizeram um recurso de revista. Para quem gosta de trabalhista, eles fizeram um recurso de revista. Perderam. Perderam o recurso de revista bonito. Foram condenados a pagar uma indenização bonita aí. O meu irmão também advoga na área trabalhista e ele sempre comenta comigo, né? Alguns casos. Que ele pegou uma empresa com... No mesmo processo, na mesma função, ou melhor, várias pessoas onde o juiz deu causa e negou causa. No mesmo pedido, fazendo a mesma função, na mesma empresa. Todos que ele perdeu, ele recorreu. Alguns ganhou, alguns perdeu de fato. Mas na mesma função. É incompreensível. Ele tem que ter uma linha de raciocínio, né? Se deu para A, tem que dar para B, porque está nas mesmas condições. Mas é uma coisa louca isso. Então, temos a perícia, né? E dentro dessa perícia, a finalidade do documento aí é a perícia. Beleza. Fechamos a perícia. Dentro do artigo 304, se vocês pegarem o artigo 304... Vamos pegar aqui o 304, para a gente poder analisar ele aqui. O 304 fala fazer uso de qualquer dos papéis. Fazer uso. Então, usar é diferente de portar. Usar é diferente de portar. Se você pegar o artigo 304, está dizendo fazer uso. Então, se eu estou com um documento falsificado dentro do meu bolso, eu não estou fazendo uso. Estou portando. Então, o que deveria acontecer? Se eu tenho um RG, um RG falso dentro do meu bolso, e esse RG está dentro do meu bolso ali bonitinho, eu não estou fazendo uso dele. Estou portando. Logo, o artigo 304 não traz o verbo portar. Ele traz o verbo fazer uso. Então, eu não estou cometendo o crime do artigo 304. Porque eu não estou fazendo uso. Estou portando. A exceção que nós temos entre se fazer uso e portar, é a Carteira Nacional de Habilitação. Por quê? A Carteira Nacional de Habilitação, nós temos o Código de Trânsito Brasileiro. E o Código de Trânsito Brasileiro, ele é categórico. Porque ele fala em portar, configura o uso. Então, fala em portar. O porte configura o uso. Então, no caso do indivíduo que está dirigindo lá, uma CNH falsa, é parado numa blitz. E ele apresenta ou não a CNH, vai ter o mesmo efeito. Somente no caso de Carteira Nacional de Habilitação. Por quê? O Código de Trânsito Brasileiro, ele equipara esses dois verbos. Ele equipara o verbo portar com o verbo de usar. Se ele está dirigindo o veículo e está lá com a carteira de habilitação no bolso, o policial pede a carteira de habilitação dele, ele vai cometer o crime de 304. Somente no caso de habilitação. Agora, se eu estou lá, bonito, andando na rua, a polícia me para. Francisco, me trouxe o RG. Eu não tenho RG. Numa revista pessoal, pega um RG falso no meu bolso, eu não pratiquei o crime do artigo 304. Por quê? Eu portava esse documento, eu não fazia uso desse documento. Se o policial levar você preso, falar, ó, você vai responder pelo artigo 304? Beleza. Lava o boletim de ocorrência aí. Nas minhas declarações faço constar. Eu portava o documento e não fazia uso desse documento. Isso daqui é uma cópia que eu carrego no bolso para uma brincadeira lá do serviço. Então, eu porto, não faço uso. Aí, eu estou diante de uma figura atípica. Não cometo o crime do artigo 304. É, o molecado não sabe da lei, né? Obviamente, quando o policial bate, dá a batida, e dá a gerar lá, o que é isso? Não sei, né? É, mas para efeitos penais aí você consegue se livrar aí, bonito. Não pode ser habilitação. Então, vamos lá. Por causa do CTB. Competência. Eu posso vincular a competência ao órgão que emitiu o documento falso? Então, vamos partir do pressuposto aí. Posso vincular a competência ao órgão que emitiu o documento falso? Se eu tenho um passaporte, esse passaporte, ele é emitido pela Polícia Federal. Se eu estou fazendo uso de um documento falso, de um passaporte, logo a competência será da Justiça Federal. Eu tenho uma carteira nacional de habilitação. Quem emite a carteira nacional de habilitação é o órgão estadual. Logo, eu fazer uso de uma carteira nacional de habilitação, eu vou cometer um crime de competência da Justiça Estadual? O que vocês acham? Se meu raciocínio está certo. Aí uma, cadê você aí? Uma corda e uma. Mas a competência da carteira de habilitação não é nacional? Nacional, do Estado, é emitida pelo Estado. Mas o Estado tem autorização para fazer essa emissão? Não, não, eu estou falando de ser falso. No caso, olha o exemplo. Eu estou com uma carteira nacional de habilitação. Eu vou responder por esse crime na Justiça Estadual ou na Justiça Federal? Eu tenho um passaporte na minha mão falso. Eu vou responder esse crime na Justiça Estadual ou na Justiça Federal? Se tratando do órgão emissor. Ele é falso. Os dois são falsos. É, o passaporte, por ser federal, acredito que seja... Competência da Justiça Federal. É. E o CNH, por ser estadual... Agora, a CNH... Estou na dúvida agora. Não, não, eu estou falando que a CNH é emitida pelo Estado. Estadual. Sim. Logo, se eu estou com a CNH falsificada, a competência vai ser dada pela Justiça Estadual? Se você está falando que o federal... É, teoricamente, sim. Então, a competência é dada pelo órgão emissor. O que vocês acham? Cadê a Ilma? A Ilma dormiu, gente. Acorda a Ilma aí. Ela avisou no grupo, professor, que teve problema com o microfone. O microfone bugou. A Idenete aí. Foi Idenete e voltou. E o que você acha, Idenete, disso? Professor, eu estou sem achar. Você ouve os colegas, tá bom? Então, vamos lá, gente. A competência, ela é dada de acordo com o órgão em qual o documento foi apresentado. E não o órgão emissor. E não o órgão emissor. Então, a competência é dada pelo órgão que foi apresentado. E não pelo órgão emissor. Então, se eu apresentei a CNH lá na Justiça Federal, pra alguma coisa que eu estava lá, pela Justiça Federal, eu vou cometer um crime da Justiça Federal. Se eu apresentei o passaporte aqui no estado, aqui dentro do estado de São Paulo, alguma coisa vinculada ao estado de São Paulo, eu vou, sei lá, fazer alguma coisa, eu vou alugar um quarto de hotel e apresento documento falso lá pro hotel, pro professor do hotel. Então, a competência não é vinculada pelo órgão emissor do documento. A competência não é vinculada ao órgão emissor do documento. A competência é dada de acordo com o órgão a qual o documento foi apresentado, independentemente do seu órgão emissor. Então, a competência é dada pelo órgão ao qual o documento foi apresentado. Tá bom? Vamos partir agora desse contexto aqui. O agente que usa o mesmo documento em diversas ocasiões. Aí, gente, você vai encontrar posicionamentos diversos desse agente que usa o documento em diversas ocasiões. Então, vai dizer, ah, o agente que usa o mesmo documento em diversas ocasiões, se foi dentro do mesmo contexto, crime continuado, crime material, ou não será crime único, porque foi apresentado em contexto diferente, em órgão diferente. Ou o agente que usa vários documentos numa mesma ocasião. Então, vamos fazer, a partir do pressuposto, ele vai fazer uma escritura de imóvel. Então, ele apresenta um RG falso, apresenta um CPF falso, aquelas certidões emitidas todas falsas. Ele apresenta 12 documentos falsos. Aí, vai ser um concurso formal, né? Um concurso formal único, cada conduta, crimes autônomos. Ou um crime único, porque ele fez o uso de uma só vez, né? Foi de vários documentos, mas o tipo penal não fala isso, que é vários documentos. Então, vai muito depender do contexto em que está acontecendo a apresentação desses documentos. Ele pode ser crime único, pode ser crime formal, pode ser crime material. Você vai encontrar posicionamento das diversas formas, tá bom? Tentativa, da mesma forma, vai ter posicionamento dizendo que sim, o ato do sujeito, na hora que ele for apresentar, o outro puxa da mão dele, por exemplo. Ele praticou uma tentativa, a meu ver, esse crime não tem como ser tentado, não. É um crime subsistente, ele é praticado num único ato. Ou apresenta ou não apresenta. Então, a meu ver, nesse crime de uso de documento falso, não há tentativa, não há possível fracionar a ação do agente. Você vai encontrar, se você pegar um doutrinador X ali, ele vai dizer que sim, dá para fracionar. Mas é uma posição minoritária. A posição majoritária vai dizer, não, é um crime, é um tipo de crime unisubsistente. Não é possível fracionar a sua conduta, sua conduta não pode ser fracionada. Então, o uso do documento, o crime se consuma ali e se não usou documento, não praticou crime. Usou documento, praticou crime. Não tem como utilizar aí um meio termo. Ou utilizou ou não utilizou. Bom? O mesmo agente que facilita, falsifica e depois usa o documento. Então, o sujeito, o mesmo sujeito, ele falsifica o documento e depois ele usa o documento. Quais crimes ele vai estar praticando? Então, ele primeiro falsificou e depois usou o documento. Então, vocês vão encontrar os três posicionamentos para esse tipo de conduta. Primeiro posicionamento, que é um posicionamento ainda que minoritário. Ele vai responder somente pelo uso. Um absorve o outro aí. O princípio da consulsão, não é nem absorção. O princípio da consulsão. Responde somente pelo uso. Você vai encontrar uma posição, concurso material. Pega um promotor de justiça aí meio maluco, vai falar não. Ele praticou dois crimes em concurso material. Concurso material soma-se essas penas. Ele vai ter a pena do 304, mais a pena do falso. Vai ter as duas penas. Ou a posição majoritária. Ele vai responder, então, somente pelo falso. O uso vai ser um pós-facto impunível. Então, se ele usou e ele mesmo que falsificou, ele vai responder somente pelo falso. Porque foi afetado somente um bem jurídico. Então, pelo princípio aí da consulsão, o uso é um pós-facto impunível. Ele vai responder somente pelo crime de falso. Não responderá pelos dois crimes. Pessoal, com isso, a gente elimina por vez o artigo de crimes contra a falsidade. Crimes contra a fé pública. Eu vou aqui mudar o slide para a gente começar o crimes contra a paz. Contra a administração pública. Crimes contra a administração pública. Deixa eu só mudar o slide aqui. E a gente já continua com crimes contra a administração pública. Obrigado. 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 Obrigado.